Já comprou? Já comprei. O que a senhora comprou? Comprei duas toalhas de banho. Duas toalhas de banho. Gastou quanto? Só apenas 10 reais e 30 e... E poucos centavos. Valeu a pena? Valeu a pena. Não vai comprar mais nada? Tem tanta coisa baratinha. Sabe que aqui, ó... Você pode dividir, hein? Aliás, você também pode dividir em três vezes. Eu já comprei cobertor. É bom esse lugar pra comprar. É bom, você tem que conhecer. Obrigada, viu? Parabéns, viu? Fez uma boa compra. Comprou uma coisa legal. Comprou barato. Comprou na casa São Jorge. Esse lugar aqui é joia pra você comprar, renovar ou enxoval. Tudo você pode dividir em três vezes. Exato, 30 e 60 dias. 30 e 60, gente. Mamão com açúcar, né, Sula? E a loja completa. Roupa de cama, mesa e banho pra ninguém colocar defeito. É tão bom que tem gente que compra por atacado. Tem gente que assiste o Shop Tour em outro estado e liga. Eles despacham. Vem aqui, Luiz, comigo rapidinho. Quero mostrar uma coisa que eu achei muito interessante pra você que tá aí assistindo o programa. Gente, olha quantos fardos eles estão empacotando aí. Estão pra despachar, não é isso? Isso. Pra onde vai essa mercadoria? Pra Curitiba? Curitiba. É? Gente, é muita coisa. Vale a pena comprar aqui. E você que tá em São Paulo, se você não comprou ainda, né? Que venceira. Venha comprar, venha fazer a festa. Vamos começar a mostrar ofertas. Tem muita coisa legal. Esse daqui, olha, é um produto jóia. Tá bem barato. A tua toalha de banho tá custando quanto? R$ 2,50. R$ 2,50. R$ 2,50. R$ 2,60. Bem baratinho. Aqui, jogo de toalha de banho com quatro peças da Apel. Quanto? R$ 10,99. R$ 10,99. Tem várias cores. Edredom de casal dupla face. Esse não tem embalagem. Mas o que você quer fazer com a embalagem? Se você quiser embalagem, você compra em loja que tem embalagem e paga o triplo do preço. Porque aqui é barato demais. Vale a pena. R$ 21,99. Fofinho. Dupla face. Mas estampas bonitas. Esse edredom infantil também vale super a pena comprar. Tá saindo quanto? R$ 9,99. R$ 9,99. As estampas tão lindas. Um colorido especial, né, Sula? Gostei. Lindas. Esse produto aqui, olha, eles não vão poder facilitar em três vezes. Porque tá no preço de custo. É um jogo importado de casal com quatro peças a R$ 9,99. Então, gente, no custo eles não vão dividir. Mas você paga a vista e paga barato, tá? Esse produto aqui, a mesma coisa. Também estão fazendo preço de custo. É pra trocar figurinha. É pra você pagar a vista. É a coxa com rolo em stretch. Tá custando quanto? R$ 19,90. R$ 19,90. Agora o restante, tudo em três vezes. Inclusive, esse edredom em três vezes é um edredom de casal dupla face. Esse mares, quanto você vai vender? R$ 24,90. R$ 24,90. Gostei dessa tampa aqui, tá bonita, hein? Olha que coloridona, gente. Tem vida! Então, venha voando pra Casa São Jorge e deixe tudo bonito. A promoção é até o próximo sábado, não é isso? Deixa eu pegar a fichinha aqui. De segunda a sexta-feira, o horário é de 8h30 da manhã até às seis da tarde. No sábado, de 8h30 até às cinco. Domingo, de 9h30 até às cinco. Rua do Orfanato 33 e o telefone. Rua do Orfanato 32153345, tá bom? Eu adorei vir gravar nessa loja e mostrar pra vocês essas dicas. Tá super barato. Venha dar uma renovada no enxoval, venha fazer o seu enxoval aqui. Vale a pena. Casa São Jorge. Obrigado. 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 Obrigado.